Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a distribuir, a compartilhar esta oração, que é, na verdade, uma semente com muitas pessoas, e também a deixar o seu like. O nosso tema hoje é vitória sobre a tempestade. É claro que Jesus quis deixar uma lição sobre a tempestade, porque ele deixou registrado nos Evangelhos duas tempestades. Nós temos também um recado de Deus em Naum, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz que eu tenho um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. O que é a tempestade? É o dia mau. Ninguém gosta, chuva é bom. Tudo que é muito, já não é bom. Uma vez, em Israel, um grande homem de Deus disse para mim, Naira, você sabe qual é a definição de bênção? Ele disse, coisas boas. Ele falou, não, para mim a definição de bênção é tudo na medida certa. Porque quando chove, é bênção. Mas se chove pouco, é ruim. Se chove muito, é também ruim. Se chover na medida certa, é o ideal. E assim ele começou a me dar vários exemplos. Porque é verdade, tudo na medida certa é bom. E a tempestade é uma chuva muito forte e com um grande poder de destruição, que deixa muitas pessoas totalmente paralisadas. Até mesmo grandes navios ou aviões potentes, eles precisam ser operados por instrumentos, porque os pilotos não vão conseguir vencer a tempestade se não for com a ajuda dos instrumentos. Da mesma forma, nós para vencermos as tempestades da vida, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque este é o grande instrumento, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, em tempo em que a nossa visibilidade fica muito comprometida. Porque quando a gente está vivendo por uma tempestade, um problema muito grande, você não consegue enxergar a saída. A tua visibilidade está muito comprometida. E se você estiver desanimado e não tiver fé, aí pior, pior ainda a sua visibilidade. Aconteceu o mesmo com os discípulos, homens experientes, muitos deles eram pescadores, a maioria pescador, então eles conheciam que o mar, que na verdade é um lago, mas o mar da Galileia é a sua posição, determinados movimentos do vento, ou dependendo de onde vem o vento, provoca fortíssimas tempestades, até mesmo com ondas. E eles sabem o poder destrutivo de uma tempestade. Pode destruir o barco, pode levá-los a um naufrágio. E assim Jesus fez em Mateus capítulo 14, em uma das duas tempestades registradas nos Evangelhos, Jesus disse, olha, vocês vão, eu vou ficar, porque eu vou orar. E os discípulos ficaram tranquilos, será que ficaram tranquilos? Acho que eles acharam estranho, poxa, mas ele não vai? Ele anda o tempo todo com a gente, ele não vai com a gente? Mas eu quero ressaltar que está escrito em Mateus 14, versículo 22, logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, os discípulos não sabiam que Jesus tinha ficado para orar. Eles achavam só que Jesus falou, olha, vai vocês na frente, eu vou ficar aqui, vou atender mais algumas pessoas e depois eu vou. Como que Jesus iria? Ah, talvez ele pegasse um barco, porque tinha muitos pescadores, e seria uma honra para qualquer pescador dar uma carona para Jesus. Então, eles não ficaram preocupados com isso, tudo bem, ele que tem a estratégia, a gente vai. E eles foram naquela autoconfiança que a gente tem, achando que a gente sabe fazer as coisas, achando que todo dia é que você é eterno. Você nunca sabe quando você é um dia diferente, quando você vai enfrentar um problema. Então, os discípulos foram, só que foi passando as horas, a tempestade foi armando, e a tempestade veio com tudo, e não foi uma pequena, mas uma grande, grande tempestade, a ponto de eles perderem o controle. Mas, eles não estavam atentos a um fato, Jesus ficou, mas Jesus ficou para orar. Isso é que eles não sabiam. Lição número 1 para você, para ter vitória sobre a tempestade, é saber que você não está sozinho. Mesmo que você esteja se sentindo totalmente desamparado, Jesus está com você, e ele está intercedendo por você. Nenhuma tempestade pega Jesus de surpresa. Jesus sabia, na sua onisciência, que eles passariam por essa tempestade. Tudo estava no controle dele. Ele queria ensinar algo para eles. Então, lição número 2, sempre podemos aprender algo nas tempestades. As piores tempestades, tem grandes lições. Lição número 3, ele vai ao teu encontro no meio da tempestade. Não vai te deixar sozinho. Ele está orando por você, e ele vai, para ficar bem mais pertinho de você. Bom, quando a tempestade piorou, e que ele já não tinha mais controle, que está escrito aqui no versículo 24, entretanto, o barco já estava longe, e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E eles passaram muitas horas enfrentando esta tempestade, com vento contrário, com água entrando no barco. Tudo que eles faziam, eles não conseguiam nada eficaz para vencer essa tempestade. Só que Jesus, ele foi andando sobre as águas. E quando ele foi andando sobre as águas, foi para ensinar outra lição para eles. Mais uma lição no meio da tempestade. Agora, a lição é que Deus, ele faz caminho aonde não há caminho. Ele andou sobre as águas, não tinha um caminho. Mas ele, assim como ele abriu o mar para Moisés, aqui ele podia ter aberto o mar da Galileia. Mas ele escolheu andar sobre as águas, ele veio em socorro para os seus discípulos. Nem pegou carona com nenhum barco. Ele veio mostrando que ele tem controle sobre tudo. Ele tem controle sobre a tempestade, ele tem controle sobre a lei da gravidade, ele tem controle sobre o lago, que é o mar da Galileia. Ele tem controle sobre tudo. Ele tem controle sobre a sua saúde, ele tem controle sobre a sua finança, sobre a sua família. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então, Jesus foi andando sobre as águas. Os discípulos que não esperavam Jesus chegar, às vezes você nem espera que algo novo aconteça no meio do problema que você está vivendo. Porque você acha que não tem saída. Mas Jesus é a saída. E ele chegou. E quando ele chegou, os discípulos falaram, é um fantasma. Mas Jesus, ele falou mais lição no meio da tempestade. Ele falou três palavras poderosas que devemos aplicar quando estamos enfrentando a tempestade. Olha quais são as três palavras que ele liberou. E tomados de medo, no versículo 27 está escrito, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Neste momento, os discípulos precisaram decidir se eles ficariam atentos ao barulho da tempestade. Porque a tempestade tem barulho. O barulho do vento, o barulho do trovão, o barulho do medo. O medo faz barulho dentro da gente. O medo fica gritando. Você não vai sobreviver. Você vai ser destruído. Esse é o barulho do vento. Então, eles tinham que decidir ouvir a voz da destruição, da tempestade, ou ouvir a voz de Jesus. Os discípulos decidiram ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus dizia o quê? Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma força liberada por Deus para você enfrentar dificuldades. Então, que Deus te conceda essa força agora. Coragem. Ele liberou outra palavra, sou eu. Essa palavra, sou eu, ele é tudo o que nós precisamos. Ele estava dizendo, sou eu. Eu sou o poder, eu sou o amor, eu sou a presença divina que chegou para te resgatar, para te salvar. E a terceira palavra que ele diz é, não tenha medo. Não tenha medo. Você não está desamparado. Você não vai ser destruído. Não deixe o medo te paralisar. Que a força, porque o medo tem uma força. Mas a força da fé é que esteja atuando na sua vida agora. Que você ouça essas três palavras de Jesus. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Porque ele está com você no meio da tempestade que você está vivendo. Coloque o nome da tempestade que você está vivendo aqui nos comentários. Porque nós vamos orar. E eu quero, neste momento, declarar que o Senhor Todo-Poderoso, ele está chegando até você. Enquanto estivermos orando, ele vai chegar aí do teu lado. Dizendo essas três palavras lindas. Ele vai dizer, sou eu. Coragem. Não tenha medo. Você vai viver o milagre. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para todos que estão orando hoje e que estão enfrentando grande tempestade. As tempestades são assustadoras. Um diagnóstico de câncer é assustador. As dívidas são assustadoras. Os problemas familiares também são assustadores. São tantas tempestades. Não dá para enumerar todas elas. Mas dá para dizer, Senhor, que aqui tem muitas pessoas que estão vivendo. E precisam que o Senhor chegue, da mesma forma que o Senhor chegou naquele barco. Que o Senhor chegue até essas vidas. Em nome de Jesus, presença divina esteja agora chegando até você. E que você sinta a presença do Senhor Jesus aí do seu lado. Declarando. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Eu vim para te socorrer. Eu vim para te resgatar. Creio no teu poder. Creio no teu amor. Creio na tua força. E te louvamos. Porque sabemos que o Senhor está resgatando todos os teus filhos do meio da tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Não esqueça. Guarde isso no seu coração. E viva um dia olhando para aquele que chega no meio do desespero. Deixe o seu like e compartilhe esta oração com muitos. Amém. 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 Amém.